3 minutos para mudar seu corpo e sua mente para sempre. 3, 2, 1, 4. O agachamento é um dos exercícios mais democráticos e completos que existem, sabia? Então vamos aproveitá-los para construir nosso bumbum. O afundo alternado trabalha muito bem os glúteos, ajudando a moldar o bumbum e as coxas. Em pé, dê um passo para trás com uma das pernas. Mas quando você for flexionar os joelhos, a perna de trás precisa ficar abaixo do tronco, formando um ângulo de 90 graus. Antes de fazer o próximo exercício, para você que quer aprender a fazer 50 receitas saborosas para emagrecer sem precisar ir para a academia, tem um e-book no primeiro link na descrição do vídeo. O agachamento no banco com peso consegue aumentar a massa muscular nas coxas, fortalecer as costas, diminuir a celulite nos glúteos e pernas. Você pode usar uma mochila se não tiver barra em casa. Além de mobilizar músculos como os quadríceps, os isquiotibiais, os glúteos e as panturrilhas, o agachamento gobe também fortalece as articulações dos quadris, dos joelhos e dos tornozelos. Para evitar esse erro, contraia o abdômen, mantenha o peito aberto e os ombros para trás. E, claro, deixe toda a sola do pé em contato com o chão. Elevação pélvica no solo Elevação pélvica no solo Trata-se de um exercício para fortalecimento dos glúteos, focado no ganho de força, hipertrofia e estabilização do quadril para o auxílio em diversos outros movimentos básicos. Para começar, você deve se deitar de barriga para cima, com as pernas flexionadas e os pés firmemente apoiados no chão. Os braços ficam nas laterais do tronco, com a palma da mão voltada para o chão. Na execução do agachamento dois tempos é favorecido o fortalecimento da musculatura da coxa, do quadril e outros músculos envolvidos na execução do movimento. Faça o agachamento convencional e, quando estiver em baixo, faça uma pulsação além do agachamento. Não se esqueça! Para um resultado mais poderoso e rápido é só acessar o link das 50 receitas saborosas na descrição do vídeo. Gostou dessa rotina? Escreva nos comentários e coloque em prática!